Você está ouvindo o Feedback, aqui na sua rua. Fala, garçote. Começando aqui mais um Feed. Vou apresentar direito o povo, senão eles vão chorar depois. Fala, Carvalho. Porra, até que fim. Caraca. Viu? Até que pariu, digo eu. Fala, Jarrão. E aí, beleza? Pronto, acabou o problema. Eu não dei. Olá, galera. Fala aí, pessoal. Você não deixou. Já me cortou de novo. Caralho, então é foda. Não, já falou demais, já. Chega. Vamos ver com essa porra logo. Também não vai ficar falando muito, não. Chega. Vamos começar com essa porra aqui logo. Não foi nem que eu cheguei hoje, hein? Vamos começar aqui esse negócio falando sobre os joguinhos do Xbox clássico que chegaram para o... Gente, eu falei clássico, tá? Para o Xbox One. E... Já arranjou jogo algum? Só no Xbox One. Não posso ir embora. Esses novos, acho que só eu que joguei, né? Daqui dos três, né? É, essa semana para mim foi corrido, então eu não consegui nem botar para fazer download, para ser sincero. É, a verdade é que eles estão sofrendo o mesmo problema que está no... No Xbox 360. Alguns jogos 360 que não chegam para a Live BR. Esses jogos não chegaram e eu acredito também que não vão chegar. Eu acho que para comprar vai ter que fazer aquele negócio. Ser uma conta americana, com endereço americano e cartão internacional. Creio que seja isso. Mas, dá para jogar um jogo, pelo menos, que é o Ninja Guide. Que está no Game Pass. Já que eu estava na feria de jogar o Star Wars. Então, se você tiver uma conta americana... Se você tiver uma conta americana, você pode comprar um card internacional. Não é só criar uma conta americana do 360. Você pode comprar, você pode comprar de boa. A gente já comprou. A minha vontade é pegar o Black. Apesar de eu ter ele aqui no meu PS2. Mas eu queria o Black, o Dead to Rights. Dead to Rights eu adoro. Porque a franquia adora o Dead to Rights. Mas eu estou jogando o Ninja Guide. Mano do céu. Deram um tapa no visual dos jogos. Rapaz. Ficou bonito, bicho. Cara, é assim. Eu vou falar uma coisa para você. Que o pessoal depois vai dar uma xingada para mim. Lá na resposta do feed. Mas, bicho. A Microsoft está botando para foder nesse quesito de jogo. Cara, na boca. Essa pegada de você trazer os games antigos. Dos consoles passados. Para rodar tudo. Na máquina atual. É sensacional. E sabe o que dá mais raiva? Sabe quem foi? Claro, a primeira empresa a fazer isso foi a SEGA, né? Você tinha o acessório do Master System. E as fitas rodavam no Mega Drive. É, o Power Base. Mas quem trouxe isso em forma massiva. Era a Sony com o Playstation 2. E ela tirou. Sim. Porra, não dá para entender, velho. Como fez no PS3. O PS3 também tinha. E ela tirou. Não dá para entender, cara. Sério mesmo. Não dá. Acho que foi um recurso tão mal explorado pela Sony. Tão mal explorado e portamente feito. Entendeu? Porque se ela tivesse explorado isso melhor. Tá? E mantido isso no PS2, 3 e hoje. Cara, olha o tamanho da biblioteca de jogo. Que o Playstation ia ter. Imagina. Só tem um... Fala, já. Não, não, não. Não pode falar. Não, cara. Você comprou o Final Fantasy 7 no Playstation 1. Aí jogou ele no 2? Jogou ele no 3? Pode jogar ele no 4? Não, na série. Isso é muito bom. Ah, você pode comprar na loja. Sim, mas você já comprou. Vai comprar de novo? É aquela questão que a gente já conversou. Entendeu? Que a ideia é essa, né? Ah, sei lá, bicho. Eu acho assim. A Sony deu um tiro no próprio pé. E a Microsoft está fazendo com maestria. Na minha opinião. Ela está fazendo com maestria. Essa questão de retrocompatibilidade. Quase não saiu. Ih, baixou o Maurício no Carvalho. Deu uma travada legal, velho. Deu uma travada legal. Só que é assim. Só que é assim, Carvalho. Sendo sincero. Já vai vir os mimimi logo, logo. Cara, dá uns meios para você ver. Já foi avisado pelo tio Phil. Não serão tantos jogos igual 360 retrocompatível. A quantidade vai ser bem reduzida. Eu estou chutando que vai vir uns 60 títulos retrocompatíveis. Por aí. Vai ser menos de 100. Normal. Porque também não tem também. O Xbox One Clássico não tem também a quantidade de jogos escandalosos. Eu ia chegar nesse mérito. Não, tem muitos jogos. Já Ramai não tem essa quantidade toda também não. Tem. Cara, se tu quiser eu faço um top 100 fácil aqui para você. Eles vão se basear nos top. Por exemplo, o Forza vai chegar. Deu isso a certeza. Eu não sei se vai chegar o Dead or a Level Extreme que era o que tinha na época. Gangrifo. O Toge. Que era o melhor. Parade. Não, você já percebeu que desses que você falou é capaz de negro. Nunca estou ouvindo falar. Cara, mas eles eram os jogos mais pica da galáxia do Xbox, cara. Cara. Meu. O Toge era foda, velho. Eu joguei muito no PC o Knights of Old Republic. Joguei muito, muito. Adorava esse jogo. A gente chama de Cotor. É mais fácil. Cara, pelo amor de Deus, eu não sabia que ele tinha para console. Estou sendo sincero, eu não sabia. Eu não sabia. E se eu não me engano ele tem o 2 ainda, eu acho. Não, o 2 eu acho que é só para PC. Não, no videogame também tem. Se eu não me engano eu acho que tem ele alternativo. Alternativo. Genérico, genérico, genérico. Modo Gabiarra. Modo Gabiarra. Isso aí. Ativista. Versão de imprensa. Isso. Cara, eu te falei, Luciano. O que mais tem no Xbox, cara, clássico, é jogo, mano. Porra, meu. Tem muito jogo, cara. Gangrifo era da hora. Acho que chega muito. Chega. É. Ah, cara, moral. Eu não quero que chegue. Eu não quero que chegue por um motivo, sabe por quê? Eu acho. Porque senão eu não vou chegar ao HD. Ó, é isso. Exato. Ó, Luciano, para tu ter uma ideia de jogos que eu queria ver. Max Payne 1 e 2. Oh, nem fala. Um jogo que era foda. Era foda de tiro. Silent Scope. Caralho. Boa pegada, boa pegada. Boa. Os Fantasistar que tinha online nele. Um tal de Just... Just... Não era Just... Just... Era de carro. Tipo Need for Speed. Underground. Era foda. Os Mortal Kombat. Predador. Splinter Cell. Vixe. É, deve chegar... Ei, deve chegar... Imagina que maneiro chegar a Reto Compatível, Mortal Kombat, Shaolin Monks. Pô. Nossa, essa compra é certa, velho. Uia. Cara, tem os Street Fighter. Tem os... O... O... Aquele... O My Tall DeSteven pro Xbox ou foi só PS2 e... Nintendo 64? É só PS... My Tall Sub Zero. É Playstation 1 e... Nintendo 64. Não, Nintendo 64. Nintendo 64 também teve o que eu tô falando. Teve, teve, então. Olha, o que que poderia vir no Xbox? Eu sei que não vai vir, mas poderia vir. O Crash tinha... É... Burnout. Tinha a série toda do Burnout. Spies. Burnout vai vir. Burnout vai vir. Project Gotham, que era de carro. Fire Cry. Mafia. É... Não, o Burnout... Teve... Lembra que até uma lista que vazou também, com esses jogos que tão aí, vazou mais alguns outros jogos. E nessa lista de jogos vazados tava lá o Burnout. Burnout Takedown. Mas, gente, olha só. É a primeira lista. Os 360 foi a mesma coisa. Teve a lista preliminar, lançou os jogos. Você hoje tem mais de 300 jogos. É que ele falou que vai ser bem reduzido. Não vai ser nem um terço da metade do que foi o do 360. Sei lá, eu acho que... Eu vi isso aí, eu também acredito. Só que... De repente, a hora que eles virem que... Se o negócio for um sucesso maior do que eles estavam esperando... Não acredito que... Eu acredito que eles se esforçam pra fazer mais algumas coisinhas. Sabe por que eu entendo, Luciano? Os jogos, eles não são novos. São lá pra 2000 e alguma coisa. Sim. Cara, o jogo em si com a produtora, eles conseguem... Liga pra uma Capcom. Pô, eu queria a Dino Crisis 3. Um Capcom vai ser em K2. Não faça isso. Não faça isso. Por quê? Não faça isso. Por quê? O Dino Crisis 3 é uma merda. Mas, porra, eu gosto de jogar um Onimusha, por exemplo. O Onimusha saiu pra Xbox One. Ele é exclusivo, né? Saiu? Não, o Onimusha 1 saiu pra Xbox. Porra, legal. Show. Não lembrava disso, né? O... Meu Deus, o Dino Crisis 3 é uma bosta. Muito bom. Não, eu queria já rejogar ele, cara. Eu quero jogar por curiosidade, Luciano. Agora eu te falo, Luciano. O jogo em si, eu acho que eles até conseguem a licença. Mas, e a música que contém dentro do jogo? Sim. Inclusive, o... Aparentemente, o... O Alan Wake saiu do ar uma época por causa disso, né? Ele teve problemas de som. Então, parece que depois conseguiu resolver e voltou. Um jogo que eu tenho certeza que vai entrar, porque tem na origem no PC, é o Jardim Pai. Que é um puta jogo. Putz, esse jogo é maravilhoso. Nossa, Jardim Pai é maravilhoso. É também o Aero também. Porra, imagina eu jogar um Conker. Cara, que vai me lembrar a época do... Do... Cara, tem jogo pra caramba, Luciano. O que tu não pode falar é que o Xbox tijolão, o clássico, não tinha jogo, cara. Sim. Sim, eu tô falando o seguinte, eles vão se basear, vão se segurar em jogos... Em jogos, talvez, mais conhecidos, que tem mais apelo e tal. Mas, e por isso é capaz de algum jogo que seja top, mas que não seja tão amado se ficar de fora. Olha, eu não tenho tanta certeza disso não, Luciano. Se você pegar, por exemplo, o Xbox 360, muito jogo, porra, de segunda classe entrou na retocompatibilidade. E muito jogo foda foi de fora. E muito jogo bom não entrou. Isso é verdade. É, eu espero... Que é a segunda lista, né, com bastante... Eu espero você ficar acordado até o final do podcast, viu? Não, é só... Ah, o jogo que, cara, o jogo que se ver eu vou ficar... Puta, caralho, eu vou falar que foda. É o 007 da Rússia, mas é da EA lá. O 007 da Rússia, mas é da EA lá. O 007 da Rússia, mas é da EA lá. E um, não sei se vocês jogaram, jogaram. É, 187, Ride of Day, alguma coisa assim. Ah, o 007 Ride or Die. Isso aí. Que era de jogo de carro. Um ficava no volante, outro na metalhadora. Percendo a riba no... Percendo o show, eu joguei. Cara, tem muito jogo bom, cara. Tomara que venha essas porra todas. Joguei muito, gostei muito. Vem os NHL Street, NB Street... Ixi, tem jogo pra caramba, velho. Muita coisa boa. Vamos ver, vamos ver como é a próxima lista. Eu espero que eles consigam resolver isso pra gente poder comprar aqui no Brasil também, porque é sacanagem perder essa porra nos Estados Unidos, né? E outra coisa, eu já tô achando sensacional o fato do seguinte. A Microsoft falou que ia fazer... E tá fazendo mesmo, foda-se. Tudo tá aí, ó. Tá aí, ó. Toda a parte reto... Todos os jogos do selo Microsoft, tudo reto-compatível. Cara, topspin, velho. Topspin, eita. Que jogo pra caralho, nossa senhora. De tempos, mano. Era foda, velho. Topspin, eu joguei muito no Trincast no Camelot. Cara, quer ver um jogo que se tivesse a ser fudido também? O Senhor dos Anéis e as Duas Torres, cara. Que era a nossa do PSD. Eu tenho e todos do que no PS2. Puta, que jogo era maravilhoso demais. Eu já joguei. Eu sei. Tinha aquele Senhor dos Anéis RPG também, que eu não lembro o nome. Que também era bom. Aragon Quest, não é isso? Aragons Quest. Não, não, não. Não, não. Foi o... Aragons Quest, é da Nintendo. Era o Lord of Kings, The Third Age. Acho que era isso. Ah, The Third Age. Não, The Third Age. Ah, tá. Era antes. Era antes desse aí que tu falou. Claro bom. Esse outro era... Cara, o trio. A trilogia. A trilogia do... Do... A trilogia do jogo. Do jogo, Senhor dos Anéis. Da EA. Era maravilhosa. Ah, não. Mas o 2 era... O 2 parecia que tu tava num filme, cara. Então, o 3 também tinha isso. Não, o 3, os 2 já eram. Os 2 eram absurdos. Porra, os 2 as torres e o retorno do rei. Só que aquela fase final do retorno do rei, que você ficava dentro daquele círculo, protegendo, né? Pra ganhar tempo com tudo. Porra. O que não era muito... Cara, não. Vocês são demais. O que vocês tão fazendo. Eu tenho vontade de jogar. Lembrei também do jogo da... Rapaz, acabar esse feedback e eu tô indo jogar esse jogo aqui no PS2. Acabou de jogar esse jogo. Qual já rão que você falou? Sega Soccer Svan. Que era de porrada. De porrada. Puta monte. Cara, o Matrix, cara. Path of... Path of Niu. Path of Niu. Porra, esse sim. Esse eu tenho aqui no PS2. Eu adoro esse jogo de PS2, velho. Eu adoro esse jogo, cara. Porra. Forza 1 não vou nem comentar. Forza 1 pra mim é obrigação. Forza 1 vai separar os homens dos meninos. Agora que vem. Forza 1 não tem nada de assistência. É pra separar os homens dos meninos. Forza 1 é... Vocês tão vendo que eu tô até empolgado. Tô até coitando todo mundo. Cara, agora quer ver me tirar a benga pra fora e começar a bater na cara da Sony? Que isso? É. Que tinha aquele exclusivo da Xbox na época. Na época eu acho que demorou pra ser pro Playstation quando eu perdo a exclusividade. Samurai Shadow 5. Ixi! Que só saiu no Xbox aí. Depois de mó tempão saiu pro Playstation. Mas eu acho que já foi pro Playstation 3. Não foi nem pro 2 que saiu, se eu não me engano. Nossa. Tem muita coisa, bicho. GTA Vice City. Uh, não. Aí você me mata. San Andreas e Vice City. Aí você não deu caralho. Vice City. Aí você saiu Vice City e acabou. Aí você me quebra. Quer ver agora uma pra acabar que a gente que é fã de... Ó, primeiro Marvel vs. Capcom 2. Finish. E um que a gente... Essa gente é fã de... É... Pocadaria de rua, né? De andar na rua. Tinha um jogo chamado Beat. Como que era? Beat. Alguma coisa não. Não. Como que era? Ei, peraí. Deixa eu matar aqui. Me fala. Me fala. E eu acho que tinha. Me fala. Que tem Death Jam pro... Pro Xbox. Tinha. Jesus amado do céu. Não, olha só. Olha só, Luciano. Olha o que você falou no início que não tinha muito. Cara, eu já contei aqui quase uns 30 jogos que a gente listou. Esse aqui, cara. 30. Caralho. Você vê. Eu não tive. Eu não tive esse Xbox. Nem não. Porque eu era jogador de... Playstation. De PS2. Você jogava esse jogo aqui, ó. O máximo que eu tive, que eu joguei, eu joguei no... Eu jogava no Camelô. Beat Down. Nossa, eu joguei muito de jogo. Esse jogo... Tinha no Playstation 2 também. Tinha. Esse jogo era demais, velho. Da Cap. É uma pancadaria do início ao fim, mano. Sabe? Rebocando todo mundo. Ah, que se explora. Caralho, na moral. Mas pra mim, uma das melhores pancadaria... Eu acho que é da Cap. A melhor pancadaria que eu joguei no PS2 é o Urban Lane. Putz, grato. Ah, é... Aquele jogo eu aprendi a xingar muito por causa daquele jogo. Filho da puta. Mano do céu. Aquele jogo ali. O maneiro é que... Ah, não é Capcom, não. Não era Capcom, não. Desculpa. Acho que era Nanko. Porque tanto que você ia batendo, batendo, batendo... Mas tinha uma hora que aparecia o... Você liberava o Paul e o Law. Como personagem jogável. Pô, SSX. Nossa. É, que eu lembrei também, SSX também tinha. Eu acho que tinha. Tinha. Tinha? Tinha. Cara, é... Olha a quantidade de jogo. Pro Evolution, Ingeleven, Ingeleven. Ainda tinha Ingeleven. Era o Ingeleven naquela época. É. Cara, você vê só. A gente vai... Aí fica a minha pergunta seguinte. Como... Qual será o... Qual será o critério que eles vão usar pra escolher os jogos? Não sei. Eu acho que eles conseguirem registrar, renovar as coisas mais fáceis. Eu acho que licença com a produtora. Essa produtora não faliu. Eu acho que até faz. Porque a produtora vai ganhar dinheiro. O problema tá na música. Se eu não me engano, teve um jogo que eles retiraram uma live. E colocaram de volta. Até deram de graça pra gente. Eu não lembro qual que era o jogo. Mas se você prestar atenção, a música do jogo tá diferente do que eles tiveram que tirar. Mostrar o combate Armageddon. Na época era boa. Ah, Tartarugas Ninja, velho. Da época do Playstation 2 era da hora, velho. Tinha um Alivest Predador? Tinha um não. Tinha acho que dois ou três. Caralho. Melhor. Fight Night é aquele jogo de boxe da EA, cara. Nossa. Eu lembro, eu adorava o Fight Night World 4. Eu adorava aquele jogo, velho. Ó, Zé. Aquele jogo, puta. O Fight Night era sensacional, cara. Cara, eu não lembro qual foi o jogo recente que eles tiveram que mudar a música, cara. Cara, teve um que deu problema, foi o... Um que deu problema, foi o... Ah, não, bicho. Agora que eu lembrei. Um dos jogos que eu mais adoro tinha o Xbox. Eu lembro que eu tentei comprar ele no 360 e nunca consegui. Era Indigo Prophecy. Ah, tem, tem, tem. Puta, que é da Quantic Dream. Nossa, cara. Não vai faltar de jogo, velho. Na moral, a RetroCoport tinha um Crash. Tinha Crash Bandicoot, hein. Sim. Ride Runner, que tinha no Dream Crash, tem no Xbox. Tinha Crash Bandicoot. Simpsons. Aqueles Simpsons que você vai andando na fase, tipo GTA. It Run, né? It Run, né? It Run, alguma coisa assim. Tinha Battlefield 2. Battlefield 2, na época. Panzer Dragoon. Panzer Dragoon teve no Xbox. Teve uma versão, mas eu nem cheguei a jogar. Panzer Dragoon teve no Xbox. Nem sei se é bom. Pitfall também teve, que eu lembro. Legacy of Kain teve no Xbox. Ah, Defiance ou Legacy of Kain? O Legacy of Kain mesmo. E o Defiance também. Defiance eu lembro. Cara, quer ver um jogo que era fota? Olha quanto jogo a gente já listou. Caralho. Meu pai do céu. Microsoft, pelo amor de Deus. Muda o conceito. Segue o conceito do Xbox 360. Já vai jogando. Vai jogando que a gente vai curtir. Caiê e cagou no palco e dá raiva. E torceu pra isso vir pra Games with Gold também, né? Também. É. Medal of Honor Frontline. Frontline era isso. Frontline era muito bom. Puta. Puta. Sabe o que eles deviam fazer? Da moral. Ei, tinha True Crime. Tinha. Naquela época, lembra? Nova York. Ei. Uma série que eu adoro. E que infelizmente nunca mais teve jogo pra cá. Fatal Frame 2 tinha no Xbox. Tinha Fatal Frame 2 no Xbox. Eu adoro Fatal Frame, cara. Eu adoro Fatal Frame. Eu adoro Fatal Frame. Se a Sony tivesse investido. Olha o tamanho da biblioteca que a tal Playstation. É. Não dá pra entender, né? Sabe uma coisa que eles poderiam fazer? Não me entenda mal o que tá me ouvindo, mas é minha opinião, minha opinião, ninguém tira. Eles deveriam dar um jogo do One. Um do 360 e um do Xbox Clássico. Não. Não são quatro todo mês? Não. Um do One. Dois do 360, porque 360 tem jogo pra caralho, então... E um do Clássico. E um do Clássico. Eu não tiraria do 360. Eu tiraria do One. Sabe por quê? Se for pra ficar dando jogo... Desculpa, mas fraco? Que nem esse Paul Delens desse mês, que é uma coisa que a gente vai conversar daqui a pouco, eu acho lídico. Sim, mas o Rockstar... É o único da série que eu não gostei. É o único que eu não gostei. Então, se for pra dar isso, cara... Dá um jogo desse Clássico. Sim, mas o Rockstar, na moral... Deixa a Microsoft trazer o Midnight Club 3 pra nós. Porra, o Midnight Club 3, pra mim, é o melhor jogo no estilo dele. Puta que... E eu tenho ele aqui no PS2, ele é sensacional. Midnight Club 3 Dub Edition, acho que era Dub Remix, sei lá. Cara, aquele jogo... De maneira, eu disputando com... De maneira, a gente jogava multiplayer. Eu estava com a galera, a gente zoava, andava a começar a andar em duas rodas. Ah, mas Luciano... Midnight Club 3 é um dos melhores jogos do estilo... Daquele estilão... Veloz e Furioso. Porra, é maravilhoso. É que na época eu não gostava dele. Por quê? Porque na época do Xbox Playstation 2, eu era fissurado. Mas fissurado naquele Burnout depois do 3. Era o Burnout... Paradise? Que era merda? Antes do Paradise. Era o Burnout... Take Down? Não. 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 O 3 não é o... É o Take Down 3? Rapaz, olha que tem uma porrada de Splinter Cell no Xbox clássico, hein? Tem do primeiro até o... Quase o... Splinter Cell... Ei, tem Street Fighter Anniversary Collection... Que é aquele... Com tudo. Tem jogo do Tubarão, Luciano. Tem Juiced. Como eu gostava desse jogo, cara. Não sei por que esse jogo parou. Ó, quer ver um que era legal? Kingdom Underfire. Tinha um e o tio dois. Putz, eu conheço esse jogo, mano. A maioria das pessoas não conhecem, cara. Esse aí eu fiz questão de comprar o original. Eu tenho original os dois. Aquaman era outro jogo que eu gostava pra caramba. Mas Aquaman eu achava legal. Porque eu não sabia da história do Aquaman. Sim. Tinha Need for Speed... Tinha Need for Speed Underground 2. Pro Xbox. Tinha Head Dead Revolver. Eu lembro que eu tenho muita coisa. Castlevania, cara. Aquele 3D. Lamento of Nonsense? Era... Aí, Carvalho. Pra nós, Carvalho. Tinha Fifa Street 2 pro Xbox. Porra. O que vale. O Fifa que vale. Nossa. É o melhor Fifa Street. Ever. Deve de mira. Era de bicicleta. Mercenaries. Lembra? Mercenaries? Uhum. Sim. Mercenaries... Mercenaries era o Gusto Rikun de baixo orçamento. É... Ei... Não, mas era da hora. Tu destruía tudo no cenário. Não tô dizendo que é ruim. Tô dizendo... Na época era do... Baixo orçamento. Ei... Tinha Need for Speed Carbon. Bom... Nossa, eu não adoro esse jogo, bicho. Gente, a gente vai ficar falando só desses jogos. Sem sacanagem. É... O feedback não vai andar. É muita coisa, gente. É muita coisa. Vocês estão vendo que é muita coisa. É muita coisa. O resto agora é a Microsoft escolher direito. Como mudar o... Tem um Motion Under, Blacks, 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 Blacks. Puta que barilho. Tem. Eu adoro esse jogo. Ele mudou de não tinha jogo. Tem muito. Puta que barilho. Esse jogo é um caráter. Realmente, ó... Não, mas é que tá. A maioria desses jogos, o Jarrão, que a gente conheceu, a gente conheceu via PS2. Ah, não. Mas eu jogava na época do PS2, o Sano. Eu jogava mais Xbox. Então, eu não tive Xbox. Eu tive PS2. Apenas. Então, por esses jogos, você vê. Muitos desses jogos que a gente falou aí, teve no PS2. Não, é... Exato. Acho que... 70% eu tinha. Até mais. Ó, o Death... O Death Van Gietta lá que tu falou, é o Nova York. É, tem o Death Jam Fight for New York. Esse é o melhor jogo de luto que eu joguei. Eu acho impossível ele chegar por causa das músicas. Impossível. Fora que a marca Death Jam não existe mais. Infelizmente... Não, eu acho que esse negócio com a marca, eu acho que nem é tanto. É mais pela música, Luciano, eu acho. Porque é difícil de você negociar... Cara, os artistas estão ali. Snoop Dogg, o LL Cool J, todo mundo ali. O Exhibit. Tá doido? Imagina negociar um por um. Cara, eu vou ter que... Eu vou ter que mexer muito por cima. Ex-Mem, o Mob. Fala só um X-Men, os dois ou só um? Só o dois? Não. Um e o dois. O Legends. O Legends. O Legends teve os dois. Agora sim. Agora eu vi vantagem. Teve os dois. Teve os dois. Muita vantagem. Dark Wall. Tem Blood Raw, cara Blood Raw Extreme Eu acho que esse Blood Raw Extreme Eu não lembro de ter visto em outro console, não Ele foi exclusivo Mais uma vez, eu quero falar Microsoft, muito obrigado É E traga mais Traga mais Esse final de semana eu não sei se eu vou jogar Mas Cara, eu tô jogando Ninja Garden, meu Deus do céu, cara Se você pegar uma imagem Ou uma comparação que eles fizeram do jogo Como era e como ficou, cara O tábua de visual que foi dado Foi sensacional Nessa semana vai ter um show pra ir sábado Então eu não sei se eu vou jogar Muito no domingo Quem quiser baixar o Ninja Garden Quem quiser baixar o Ninja Garden De Xbox, troca a palavra americana E baixe Se você forçando o Game Pass, baixe de graça Se você quiser comprar esse jogo Você vai ter que fazer aquele negócio de conta Americano, cartão internacional Depois você me passa onde tá Porque eu fui lá no Game Pass e não achei O Ninja Garden Não É simples Eu troquei a live americana Fui na loja e escrevi Ninja Garden Tá, vou lá fazer isso É, você tem que digitar Não adianta você Não, agora não precisa mais não Agora não precisa mais não Na live americana Agora Se você entrar agora Tem uma Uma aba lá Exclusiva dos jogos Do Xbox Clássico Ah, Luciano E pra tu essa daqui Pra finalizar o O negócio Pra Evolution Soccer 5 E The Sims 2 Jesus Tem The Sims E The Sims Bursinaut Cara E The Sims Bursinaut E The Sims Bursinaut É uma doideira Foi reimaginado E o The Sims 2 Tinha missão De história Tá doido Bom, vamos aí Pro próximo Tá chegando 4 Já já Pro próximo Vamos pra Super Mario Odissei Super Mario Odissei Que é a Maior Nota Da história Eu quero o meu Eu quero o meu Quero Não vai disputar Gótico com o Zelda Não, acho que não Sabe por quê? Eu acho que vai Eu não joguei ainda O Zelda, cara Teve 10 de 10 10 de 10 10 de 10 5 de 5 5 de 5 Cara, é o segundo 10 Olha só Ele pode entrar na lista Ele pode entrar na lista Mas eu acho que não vai ganhar não Aqui É o segundo 10 Que a Nintendo ganha De 1 Olha só Acho que de 1 1 No size aí Até o Tem o próprio size Apavorado É o segundo 10 Que a gente dá pra Nintendo Esse ano Um comentário Há um ano atrás Eles falaram que a Nintendo Tava falida E quebrando Esse ano A gente tá Podendo ver Dois jogos da Nintendo Concorrendo a melhor jogo Do ano no GOT Dois jogos Ganhando nota máxima Do size aí Dois com nota máxima É parceiro O pessoal tá aqui pensando A gente falar mesmo Na boa Eu quero falir assim Eu tô falando Eu tô falando isso Que eu acho que não vai fazer Efeito pro Zelda Porque O Mario Eu vi que ele teve 4.5 Em alguns sites É 9.5 Não foi uma Não foi todo mundo Que deu a nota Máxima Já o Zelda Cara Foi Qual foi a nota Qual é a nota do Zelda 10 e tudo Cara Não No geral Não No geral No geral Eu não lembro Nota de metacrítica Que eu tô falando Que é o que esses caras Levem em consideração Ah eu não lembro Isso é certo Deu o seu nome Sabe por que? Na lista Na lista Dos sete jogos Com maiores notas Legend of Zelda Ocarina of Time 99 Tony Hawk's Pourskater 2 98 GTA 4 98 Soul Calibur Do Dreamcast 98 GTA 4 360 98 Daí vem Super Mario Galaxy Com 97 E Mario 5 Com 97 Ó mas Uma coisa que me espantou Logo de cara Quando eu abri aqui Mario Odyssey 97 Wolfstein 2 90 Tá sendo elogiadíssimo E Assassin's Creed Origins 84 Olha que beleza Mas olha só Posso falar uma coisa Eu não vi Eu não vi Eu não vi Uma análise Pelo menos Da nossa Querida imprensa Nacional Que a gente ainda Procura ler Alguma coisa Falando bem Do Assassin's Creed Você procura Eu leio Luciano Não vou mentir Pra você não Eu leio Não leva em consideração Mas eu procuro sim Sabe por que? Eu não leio nada Caralho Tá bom Mas é o nosso Cara É o que tem aqui Infelizmente O nosso público Tá preso a esses caras Então se a gente Não souber O que eles Estão falando Como é que eu vou Corrigir? Porra Luciano Retro City Rampage Recebeu 91 Cara Ô louco Eu vou ser bem sincero Eu não consigo Não dá Não vou me nivelar Por baixo não Na moral Quanto tu acha Que ganhou o FIFA 18? Tava com 80 Tempo errado Tempo atrás 68 Não Do Switch 68 Qual o NB 2K Lá 74 Que bosta É É Jogo de esporte É muito Muito relativo Zelda Zelda também teve 97 Então Ó Só que quer ver uma diferença Tá certo Que tá novo ainda Né Não posso ficar também falando isso É 97 8.4 Pelos usuários Beleza? Sim O jogo saiu hoje Então não dá pra considerar É Tá até aqui ó Só vai Só vai sair um review De usuário Daqui a 34 minutos Sim Mas eu quero ver Se vai sair a mesma faixa Ah cara Sei lá Eu acho que Não Vamos ser sinceros aqui Qual jogo Aqui Beleza 5 A gente sabe que o Gort Tem 5 jogos Se a gente botar Ó Eu vejo Mario E Zelda Qual outros 3 Você pode colocar nessa lista aí De Gort Posso ser sincero Luciano Sincero mesmo No fundo do meu coração Mario Mario Odyssey Zelda Sombras da Guerra Horizon Zero Dawn Aí vai faltar um Um que eu não Olha a dificuldade Contra 5 jogos Forza Escreve o Dino Forza 7 Não Forza eu acho que não Sabe por que O Carvalho Por mais que o jogo Seja bom Carvalho A maioria das críticas Fala que ainda O Forza 6 É muito superior Na parte técnica Não na parte de visual Entendi Pode ver que ele O 6 Recebeu mais nota Do que o 7 Se eu não me engano Porque eu tava vendo Isso aí até Então é meio Qual Então qual jogo Ele entra no tapa-buraco O Jarrão É Qual jogo Pra complementar os 5 Que até agora Você não achou Puta É que Assassin's Creed Destiny Eu acho que não Nihon é muito de micho Vai entrar Cara Forza o assassino Escreve o que eu tô dizendo Vai ser o tapa-buraco Ah Só que não vai ganhar Mas vai competir Eu acho Eu Eu vou estar aí Vai estar na listinha aí O Lost Legacy A DLC Duvido Por causa do 4 Lá que fizeram a merda Não colocaram Ficaram Ah sei lá Acho que não Acho que vão colocar E vai ser um tipo Menos votado Eu acho que não Só vai ser buraco Duvido Acho que não Ou pode surpreender Pode surpreender Aparecer um Wolf Stank Que tá com 90 Ou um Weevil Enfim 2 Que a nota de usuário Tá boa pra caramba Eles vão ter que achar Algum jogo Pra completar Pra botar o buraco Que tá voltando Do jeito que tá aí Essa nota do Odyssey Que me surpreendeu agora Eu vou ter que achar alguém E o que é pior E o que é pior Não, não Peraí Peraí A versão do Xbox Tá meio ameada Aqui do 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 Office 1002 Tá 86 Eu queria entender Eu queria entender Qual é a diferença Que tem do South Park O South Park No Xbox Tá com 80 e porrada E do Do Playstation Tá 70 e pouco Eu queria entender Eu queria entender Essa diferença Entendeu Ah, não, não, não Pra jogo de fim de ano Eu tenho que esperar O Luciano Que? Pode acontecer Uma cena bizarra Esse ano Eu duvido Mas pode acontecer Hum Pode ser Dois jogos Dois jogos Igual No 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 Melhor jogo do ano Será? Horizon Zero Dawn E a expansão Do Horizon Zero Dawn Que é um jogo Fora do Horizon Zero Dawn Ah, não acredito não Eu também não acredito Ela ainda vai brigar Com DLC Com certeza É Mas não entra Cara, você vai ver O Lost Legacy E você vai brigar Na categoria DLC Escreve DLC É Olha Olha que Uma expansão Do Witcher 3 Já ganhou Como o jogo do ano O ano Não, cara Ela ganhou o melhor 10 vezes Não 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 Ela ganhou Como o melhor Expansão Mas nunca Como o jogo do ano Quem ganhou o jogo do ano Foi o The Witcher É, nem disputou É, o The Witcher mesmo Vai botar o que? Botar o N1 Botar o N1 Botar o N1 Automata Ali pra Dar pra Buraco Não 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 Cara, eu sei lá Você vê Olha só Olha o tempo Que nós estamos tentando Arrumar um jogo Pra complementar os 5 Tá difícil esse ano O negócio tá Complicado Botar o que? Botar o Crash ali, Jarrão? Não Então, não tem Pra mim vai entrar Assassin's Creed É, possivelmente Vai ser isso mesmo Vai ser um Tava buraco No Assassin's Creed E apesar que Eu tô vendo Alguns reviews aqui Nego tá elogiando Bastante Parece que Deram Ah, isso aí Isso aí Vocês estão me deixando Com raiva Entendeu? Ah, o que falar Dessa casa? Pra mim Pra mim A disputa vai ficar Entre o Zelda E o Mario Esse ano Não teve jogo Pra competir Com o Zelda Até agora Teria se o Red Dead Redemption Tivesse saído Aí você teria O jogo Pra brigar com o Zelda E outra Melhor produtora do ano Nintendo Quer apostar? Não, Nintendo Vai bater fácil Esse ano Porra Ah, Luciano É que Eu não sei Quem é que Vota nessas merdas Mas Jarrão Uma produtora Que já conseguiu Dois jogos Nota 10 Da maioria da galera Você acha que vai perder? Como melhor produtora do ano? Qual outra produtora Que conseguiu isso Esse ano? Ah, não É É Pera pra pensar Tem como, cara Ela tá fazendo O dever de casa Deia quietinha Ali na dela Tá todo mês O console Deia vendendo mais E tá chegando Os jogos E tá saindo Tá saindo Tá quietinho Quando o nego Tá aí braguejando E aí É sempre Primeiro É segunda Só com É pelas beiradas Tá chegando Eu acho o seguinte A única coisa Que pode tirar O Switch Do Zolofote É o X O X Quando sair Não que o Switch Vai deixar de vender Ele vai continuar Vendendo bem Não duvido disso Mas o X Quando sair Ele vai Devorar A embrança Todo mundo Vai focar nele Todo mundo Quero ver Quanto tempo Ah, vai ser Final de ano Então, Carvalho Mas eu vi hoje Uma reportagem De um Eu não lembro Quem foi, cara Eu até não lembro Mas eu não lembro Nem assim Mas foi qualquer Eu lembro que Ele tentou puxar Assim no assunto Que vai lançar O X Beleza Mas o americano E o mercado europeu Eles tem uma coisa Que é Coisa deles Tá ligado Que é o seguinte Eles não chegam Ah, lançou uma TV nova Eu vou ter que comprar Essa TV Não, eles só trocam Quando a deles já estiver Ruim, cara Sim Então A base de troca Nos Estados Unidos Não existe Não é igual o Brasil Ah, dá o teu Xbox Que eu pego ele Vai 600, 700 reais E tu compra o novo Tá ligado Não, não, não Não, mas que tem isso Lá tem Não, tem a Tem a GameSpot Só GameSpot Não tem Olha só Só essa Vocês não me entenderam Eu não estou falando Que o Xbox vai ser Eu estou falando Todo mundo só vai falar dele Ah, não Falar não Vou falar assim É que eu entendi Que ele vai ser Assim logo de cara Ele vai ser bem Vai ter umas Vendas boas Eu acho que não Não, mas que vai ter Que vai ter venda boa De início Eu não tenho dúvida não Porque todos Eu acho A maioria das lojas aí Tá jogando aí Que tá com a Que tá com As vendas botadas Não, não Tem uma razão No negócio Eles contam O jogo vendido Como jogo vendido Pra loja Isso, exatamente Não é vendido Pra público É É, não, não Eu acho Vai vender bem Porque é novidade Mas depois Vai estabilizar Mas tu falou Do negócio aí Ah, porque esgotou Nas rojas O Switch também esgotou A gente sabe O problema que foi No início ali Depois, agora que Se regularizou aí Se regularizou aí tudo Cara, uma coisa Que eu não esperava Era o Switch Que tem tanto preço Em pouco tempo Isso eu Não esperava não Que ele reduziu Uma porrada É, deixou de ser novidade É o que você mesmo falou Já, ele deixou de ser A novidade Então A coisa equilibrou Ela veio pra um ponto De equilíbrio Pô, um 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 em trezentos Um em quatrocentos É Se chegou a esse valor Cara Pô, com certeza Com certeza O cara deve ter pegado Por um em cem Um Até menos Lembrando que a Nintendo Não abandonou o 3DS Que tá chegando Coisa direto O 3DS aí Tá chegando Vai chegar agora O Pokémon Ultramoon Eu acho Que vai ser o último Pokémon da plataforma Não, não acha não Já é É, não é? É E uma coisa que eu te falo O ano de 2018 Vai ser o último Ano do 3DS Não Eu acho que vai Não Não duvido Eu não duvido Mas Sei lá Eu vou esperar pra ver Ó Tu já jogou Luciano Eu tento é dessa Não, não, não O Switch Eu tenho aqui Cara Por mais que você fale Não, ele não é um portátil Cara Cara, se eu comprar Aquela bolsinha Que bota ele com o Joy-Con dentro Por mais que eu não leve No meu bolso Eu leve ele em uma mochila O bichinho é muito bonitinho Cara Deixa eu te contar Ele é muito Maneiro Ele é muito Ele é muito Bicho Ele é muito Na mão Ele Ele é muito Confortável de jogar Cara Eu fiquei olhando aqueles botãozinhos Falei assim Cara Na hora das fotos Falei Olha esse botão Tô achando pequeno demais Porra Não é que você vai jogar Acabou E se adapta tão perfeito A sua mão Puta que pariu E eu joguei o Zelda Sensacional o negócio Eu acho Sabe onde eu acho que o Switch vai bater Ele vai ser o segundo console Ou seja O cara que tem o Playstation E o Xbox Como eu Já não Ele de repente vai ter Ou o Playstation Ou o Xbox E o Switch Sim É É É que o povo Não entende Ah A Nintendo vai ser o segundo console Foda-se Mas Ela vai vender Eu acho que ela tá ligando Ela vai ser o primeiro O segundo O terceiro console Mas Sabe o negócio Que me dá medo No Switch Cara Sabe o negócio Isso me dá um medo Do caralho Tu vê ele Bonitinho Fininho A telinha pesadinha Cara Mas ele tem umas saídas de ar Ele fica quente na dock Muito quente E você até sente Aquele cheirinho De coisa quando tá quente Sabe Parece Cara Esse videogame Se der algum probleminha Cara Não é todo mundo Que vai saber arrumar É tipo um celular Essa porra Sim Cara Sabe que é uma coisa Que eu não vou ter problema Porque eu noventas vezes Noventa e nove por cento Das vezes que eu joguei o Yu Era na telinha Raramente jogar na televisão Não é esse o problema Não Tô dizendo que eu não vou colocar ele no dock Pra esquentar Porque eu vou querer jogar na mão Mas ele na tua mão também esquenta Luciano Ah bem menos Entendeu De repente não Luciano Ei Eu joguei Tô dizendo Bem menos Mas quanto tempo você jogou Eu não se diz Pô Eu joguei um Uma hora porrada Doas horas Sei lá Joga mais de duas horas Joguei Zelda pra caceta Joguei muito Zelda Eu só acho Eu peguei no save Que o menino tinha lá Ele tava com Com aquelas duas filhas De coração já Maluco Eu falei Porra você tá Iniciado Eu só acho O seguinte Cara Ele é bonito É tudo mais Mas eu acho Que vai ser o primeiro Videogame Que eu tenho notícia Da Nintendo Que vai dar problema Problema com o longo do tempo Cara Ah você já deu Ele já começou A empenar Lembra aquele primeiro Lote É Empenava O Joy-Con Deu problema É Mas na moral Todo primeiro console É assim Não Não Todo primeiro console Dá algum problema Primeiro lote O meu já não é nem a primeira O meu nem é o primeiro lote Luciano Mas quer ver um exemplo O meu afilhado Derrubou com o pad Do Wii U Não aconteceu nada Com o pad Nada Cara Se eu derrubar Se eu derrubar Se eu derrubar o Switch No chão Já era Comprar outro Será Ah Luciano Com certeza Com certeza Derruba De um dos lados Do Joy-Con Meu parece Que o bagulho Não é tão firme Assim não Cara Eu fiquei com Puta Mas Peraí Vamos convenhar Não convenhamos Que você Fazer peso Em cima Do Wii É sacanagem Ele não Entendeu O Carvalho O Carvalho O Jarrão Fazer peso Assim Os filhos Sacanagem Não Não é O Jarrão O Jarrão O Jarrão O Jarrão Pra fazer Assim O Luciano Não está querendo Me zoar É um palhaço Claro Porra Nós estamos aqui Pra zoar Cacete Nós estamos aqui Pra sacanear O peso dele De um gusado Só Em vez de estar Distribuindo Isso Eu entendi Jarrão Estou zoando Segurei ele Com uma mão Pronto É assim Que tu quer que eu fale Cara Eu não senti firmeza Pode ver Que onde você Prende Ele é de alumínio Ele nem de plástico É Onde tu corre O bagulho Então Cara Sei lá Eu acho Um puta jogo Eu acho Que os jogos Acho que O quinto jogo Que está aí Pra ser Pra ver Qual que vai ser Porque pra mim É Zelda Mario Horizon Sombras da guerra E uma surpresa Seria o Niho Eu acho que vai ser o Assassin's Creed Eu também acho que não O Niho é nicho O Niho Ele virou jogo de nicho Como ele se preparou Dark Souls Ele virou jogo de nicho É ele é muito pra japonês Essa temática Eu vou no Assassin's Creed Eu acho que o Assassin's Creed É mais provável Porque você vai ter Recém lançado A galera vai querer Estar promovendo O game Então Ele deve entrar Como tapa-buraco Ali Pode ser Pode ser um tapa-buraco É aquele jogo Que não vai ganhar voto Entendeu Ele tá ali pra ter detalhes Pelo que eu tô vendo Alguns vídeos Até passei um vídeo Pro Bugavai De uma parzinha do Mario Dançando ali Cara Dá pra você criar Papel de parede Até pro seu celular No jogo Eu tô usando No meu celular Papel de parede Do celular Que foi criado No próprio jogo Ele sentou Ele botou o Mario Pra sentar Num banco E começou a vir Uma porrada de pombo Assim Montou uma foto ali Montar no próprio jogo Foto De fundo de celular Vou ser sincero Entre Mario Zelda E Horóis de Zero Dawn Qualquer um Que ganhar pra mim Foi bem dado Até mesmo Horóis de Zero Dawn Quem jogou Sabe o quanto Tu jogou Carvalho? Não Eu vou ver se eu pego Agora no final do ano Eu não joguei Eu vi alguns vídeos E meu Deus do céu O game é lindo É bonito É legal de jogar O que eu gostei nele Não foi A imagem não Foi o O mundo Que foi criado Movimentação tela Escalando o pescoço Caralho Eu acho que Diferente de outros anos Esse ano Qualquer um Que vim correr a GOT Merece ganhar Porque porra Lembra aquele ano Que o The Walking Dead ganhou? Cara O jogo foi bom Mas Não era pra ser Jogo do ano Desculpa Nunca Nunca O jogo é bom Mas porra Jogo do ano Foi forçação de amizade Gente Forçou Babar Escandar Esse ano Qualquer um Que entrar na disputa Lá Eu acho que vai Vai levar Ó Só vou falar Só vou falar Pra vocês dois Pra finalizar esse assunto Carvalho Tu vai jogar o jogo Tu vai zerar Tu vai ficar com raiva Tá? Qual deles? O Horóis de Zero Dawn Sabe por quê? Tu vai falar Essa porra Dessa expansão nova Eu quero E tu vai comprar ela Puta merda O ano que vem E o ano que vem Então já sei Porque ele deixa Uma brecha Ele deixa uma brecha Tão violenta Que tu fica curioso Pra saber O que que acontece Na história Então Carvalho Espera E a DLC Compra os dois Eu vou comprar A Game of Fear Vai sair a Game of Fear Pronto Melhor coisa Cara Será que nós estamos falando De ficar puto aqui? Vamos falar da demo Do Sonic Force O que? O que? Eu não quero Nem falar Cara O que? O que? Pera aí Deixa eu fazer uma correção Aqui A demo Do jeito que foi lançado Foi uma bosta O gameplay Eu gostei Vamos analisar O negócio direito A demo É uma merda Por que que é uma merda? Você tem 60 segundos Pra jogar O Sonic Ele não é rápido Ele não é ágil Ele não é o cara Todo vilão Todo vilãozinho A demo Tá seguindo lá Então Vou te dizer Então Vou te dizer uma coisa Eu vi muito youtuber aí Chorando Tal, tal Cara A reação mais engraçada Foi do Valberão O Valberão Jogou Jogou De repente Ele ficou assim O que que aconteceu? Ele ficou O bicho O Valberão Ficou Pasmo Ele ficou assim O que aconteceu? Acabou a porta dele Ele ficou A reação Agora Teve youtuber aí Que chorou Só pra vocês Que choraram Tanto Teve gente Que terminou A fase Antes de acabar Os 60 segundos Tá? Não, peraí É plenamente possível Vai no YouTube Vai no YouTube Que tem vídeo Não, peraí É possível você terminar A fase do Sonic 60 segundos Porra Então A maioria não conseguiu Mas A maioria do chorão Não conseguiu Mas posso não Mas Luciano Mas posso ser sincero Eu vi várias Gameplay Os caras jogando E pulando O cara fazer 60 segundos Ali naquela fase Cara O cara teve O cara teve Que decorar Todas as plataformas Que estavam subindo E descendo Pra pular Beleza Mas terminou Cara Não É coisa de retardado Luciano Para Não Isso é coisa de retardado Esse O cara que criou Essa demo Tem que apanhar De cinto Tem que bater Ah O cara que teve A ideia Tem que apanhar De gato morto É o gato Minha Mas posso ser sincero Numa coisa Que aí ontem Eu fiquei puto Também com outras Coisas que eu vi Puxei demo Do Pokémon Pokém Totalmente Pokém Adivinha Quantas lutas Você tem pra lutar Antes da demo acabar Duas Não Não é tão ligeiro Que nem o Sonic Mas eu fiquei puto Cinco Só pode lutar Quinze vezes Caralho Lutou quinze vezes A demo para Ô Jarrão Você nunca teve O Nintendo Na sua vida não 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 Agora pera aí Aqui tem alguma Você baixa a demo Aqui no 3DS Você tem Vinte e cinco Você pode entrar na demo Vinte e cinco vezes Depois acabou Mas é vinte e cinco vezes Você tem trinta vezes Pra entrar na demo Você entrou na demo Uma vez Sim As demo da Nintendo São contadas Assim mesmo Não mas agora Sabe o que eu acho Que pode ter acontecido A merda toda Sonic Que nem o Valbena falou Não é conhecido no Japão Ele é pouco Não é tão popular Quanto é o ocidente É pouquinho Eles devem ter lançado Uma demo Pensando Num público Japonês Sim Só chegou no Japão Até agora E lá no Japão Quem comanda É Nintendo Cara Depois é Eu acho E Playstation Não Não acha não É isso mesmo Xbox lá no Japão A demo Saiu no Playstation E no Switch Não Essa demo do Sonic Não Só no Switch Saiu no Playstation Saiu no Playstation Meu amigo Fez até live Essa demo Saiu 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 no Playstation 4 Então Cara Eu acho Que eles fizeram Uma coisa A Nintendo Você pode lançar A demo Aqui No Switch Só que Tu vai ter que botar O limitador De uso Entendeu Eu acho Que pode ter sido Uma coisa Imposta A Sega Tá ligado Não que a Sega Quis botar Porque Foi uma coisa Que eu escutei E é verdade Deixa a porra Da fase inteira Deixa só uma fase Mas deixa ela inteira Né Pra que picotar Ela em 60 segundos Sabe Deixa o povo Curtir o bagulho Então Eu acho Cara Você acha que pode chegar Uma outra demo Aqui no ocidente Eu acho que sim Eu também acho que sim E se chegar na Steam Fudeu cara Os caras do PC Vão congelar Aquele tempo Ah Não tenha dúvida Não tenha dúvida Não tenha dúvida Que isso vai ser feito Cara Eu vou descerciar O Sonic Forces É um jogo Que tá na minha lista De compras Agora pro final do ano Depois que eu li Os tweeters Os revis Vi alguma coisa De Youtube Falando dessa demo Hoje Eu fiquei meio assim Porque não foi só O tempo Que o nego criticou Eu só vi criticando o tempo Não Teve gente Eu vi Eu gostei do que eu vi Cara Muito Sonic Generation Eu gostei do que eu vi Mas eu achei um pouquinho Mais lento Que o Sonic Generation E o Sonic Generation Na minha opinião Tava na medida certa Ele não era estupidamente rápido Quando era o Adventure Porque o Adventure era foda Dava dor de cabeça Sim E A jogabilidade Clássica Ainda ficava boa Vai vir Parra Compatibilidade É cadê ele Retrocompatível Cê tá porra Desse Generation Ele vem Entre esse mês Qual o jogo? Generation não Adventure Adventure 2 Vai entrar esse mês Na retrocompatibilidade Adventure porra Eu quero o Generation Eu também quero Mas porra Adventure eu tenho Eu tô feliz Tem um Ei Tem um jogo Que vai chegar Retrocompatível Que tá escondidinho Na live Eu achei sem querer Que é o Batman Arkham Origins Ah já chegou não Eu tô até com ele aqui Não Não Eu não separei ele Não botei no Xbox Então bota pra ver Ele tá Tem algumas coisas Que Eu já vi algumas DLCs dele já Tanto que se você Forar a parte do Xbox Vai ter ele lá Na lista do retrocompatível Mas é o único Que se você É o único Que não tem link Entendi Todos você Clica Tá lá Joga retrocompatível Aí você coloca em cima Tem o link Esse Batman É o único Que não tem link Só tá a imagem Deve estar ajustando Alguma coisa ainda É Vai chegar pra mim Que ele bate A melhor luta Da Uma das melhores lutas Do Arkham Que é ele Com Deathstroke Puta Aquela luta inicial Aquela luta Aquilo é sensacional Eu sei que Sinceramente O cara que criou Esta demo Do Sonic Tem que Apanhar De Mamona Quebrar A porrada Eu acho É que não pode Eles não podem Alegar Eles não podem Falar Também Esse foi Um pedido Da Nintendo Não acredito não Jorão A demo oferece 3 livros Pra jogar A demo oferece 3 livros Pra se jogar Mas os jogadores Terão que lutar Pra terminar Qualquer um deles Depois de 100 segundos De jogo Aí ele entra Em fade out E revela a cutscene Antes de colocar De novo na tela inicial O mais incrível É que a cutscene É mais longa Do que o tempo Que tem pra jogar Será que é o vídeo De abertura Vídeo de promoção Do jogo Deve ser Não Ele mostra Uma porrada De cena No jogo Também É um vídeo Promocional A cutscene Tem mais tempo Do que o X-Ten Gameplay Não dá pra entender Não dá Realmente Não dá pra entender Isso aí é uma coisa Que a gente Nunca vai saber Tá ligado O que que aconteceu Por trás Dessa Essa voz Vamos esperar Pra gente Que chegue Pra nós Uma demo Melhorzinha PJ Te amo Puts Próximo assunto Vamos pro assunto Aqui Dadando O que falar Essa semana Que é a parada Da Qbyte E o 99 vidas Chegando ao Xbox One Deixa eu te falar Sobre isso Porque é Uma palhaçada É mais Mais uma Que a geração Mimimi Tá colocando Aí cara Velho É O jogo Detalhe A gente fez live Nesse jogo Quando ele saiu Na Steam Nós três Cara O jogo é bom É bom pra caralho Ele tá instalado Aqui no meu computador É um jogo É barato Carvalho É um jogo leve Ou seja Se você tem uma máquina Mais simples É um jogo Que você pode comprar Tranquilo na Steam Instalar no seu computador E curtir Você vai se divertir Com aquele jogo Porra Eu não entendo Cara Por que o nego Tá querendo arranjar Confusão em cima dele Sinceramente Ele tá barato Na live Carvalho Dezessete reais Porra Dezessete Temer De dez Michelzinho Aí Dezessete Dez Eu sei que Vamos ver Como é que começou A história A questão foi o seguinte Foi anunciado Que ia chegar Tal Aí o O menino Chamado Elvis Falou assim Ó Eu vou Eu vou Boicotar o jogo Porque o O O tal do Easy Nobre Lá Easy Noob Sei lá O nome do cara Chegou e falou isso assim Aí botou umas declarações Do cara Criticando A Criticando A comunidade Criticando o console Dizendo Ah por que serve Xbox e uma pedra Pelo menos A pedra a gente joga Aí beleza E criticando tal tal Aí ele foi E o menino falou Eu não vou comprar E sugiro a galera Do Xbox Boicotar Alguns falaram assim É Também Ah será que Então A própria Que o Byte Foi ao menino E falou Ó a gente não A nossa A nossa O nosso pensamento Não é esse E tal tal E foi Aí O boca aberta lá Ao invés de Tentar De ser Um negócio Uma humildade Que acho que ele não sabe O que que é Ao invés de chegar E falar assim Pô não é afim Até eu brinquei Não Ele virou Falou assim Nem pro cara Ele se dirigiu Virou pra que o Byte Sério que você tá dando Ideia pra um cara Que tem 140 seguidores Aí deu risada Ah pra que Pra que Aí Pronto Aí Entrou Ele foi Entrou o Xbox Mil Graus na história Entrou o AMX Gameplay Na história E aí a comunidade do Xbox Começou a descer O cacete Começou 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 E o outro Boca aberta Ao invés de tentar Botar pra nós Só provocando 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 A que o Byte Teve que vir a público Se manifestar Que Mas não é o que eu digo Ela teve que tentar Consertar a merda Que o babaca fez E ela E ela simplesmente Ela lançou Essa nota Assim ó Olá Sim estamos cientes Disto e sentimos Muito por toda Falta de respeito Por parte de alguns Integrantes Do podcast E que são personagens Selecionáveis no jogo A falta de respeito Não foi apenas Com a comunidade Mas com a empresa Em si E nós da que o Byte Repudiamos Isso de uma atitude Ainda mais com a Microsoft Que sempre nos apoia muito Você vê que a empresa Já estava dizendo aqui ó Jogou na cara O cara desrespeitou A comunidade E não teve respeito Nem pela empresa Que ajudou A fazer o jogo deles Que está aí no ar A hora que o Byte Já começou assim Mandou Agora o dano está feito Não podemos mudar o passado Mas deixamos claro Nunca Isso nunca Foi uma posição Da empresa Assim De um integrante De podcast Fica aqui Nossos sinceros Pedidos de desculpas E lamentamos o ocorrido Mas tenho certeza Que o jogo É muito maior Que qualquer coisa Que tenha ocorrido Isso eu concordo O cara é babaca É um babaca Babaca Agora Não tem como dizer O jogo é muito bom O jogo é bom É um beat'n'up Como há muito tempo A gente não tinha Um beat'n'up maneiro Um beat'n'up Bom pra você jogar online Com a galera Infelizmente Tem um babaca Que ainda não joga Porra nenhuma Com a maioria aí Simplesmente Achando que é o Que está sendo A carne seca Como tomou O Jack's Pose Mostrando que tem mil E duzentos pontos Na Gamertag Da Xbox E tem que criticar O videogame Não é que o Byte termina aqui Mais uma vez Obrigado pelo apoio E sempre devemos Tratar com todo O respeito do mundo A comunidade E a plataforma Xbox Pois é uma grande Plataforma E foi uma experiência Incrível pra nós Da Kill Byte Trabalhar com todos Do ID Xbox Tenho certeza Vamos ter outros jogos Pra Xbox One Grande abraço Pra toda a equipe Olha só Não era pra chegar É onde chegou Né Carvalho Mas É Em humilde opinião Tá Sou melhor que ninguém Também não sou pior Que ninguém Mas Eu vou falar o seguinte É A Kill Byte É um estúdio brasileiro Ela se propôs Em fazer um jogo Estilo Eu fico imaginando o seguinte Se nós aqui Nós três Os três gordinhos Tá Recebêssemos um convite Hoje Olha A gente tá querendo Criar um jogo Beat'n'up Ou um jogo De estratégia Onde vocês vão ser Personagens Jesus morro Cara Eu não quero saber A plataforma Que ele vai ser publicado Eu tô sendo sincero Tá É minha opinião Eu vou jogar esta merda Até o cu fazer bico Pode lançar até pro Atari Eu vou jogar no Atari Eu vou jogar no Atari Eu vou jogar no Mega Drive Eu vou jogar no PC Eu vou jogar no Xbox Se eu lançar no Atari Ferrou Carvalho Imagina a quantidade De quadradinho Pra fazer a gente É um cartucho Pra cada um Porra Não dá O meu é dois O que eu quero dizer É o seguinte Porra Acho que qualquer um De nós Que criamos conteúdo Pra internet A partir de games O nosso sonho É ser Imortalizado Dentro de um jogo Porra A gente acha sensacional Quando a gente pega Um easter egg Dentro de um jogo Que a gente vê Que um produtor Ou uma pessoa Que participou do jogo E faleceu Ele foi imortalizado Naquele jogo Ele tá ali Porra Caralho Aqui Carvalho Eu terminei o Mitopia O do 3DF O meu mago O meu mago O mago da minha equipe É o Iwata Tá vendo Aí você pega Porra Isso é sensacional Aí você pega o seguinte Você tem essa possibilidade Né Porra O estúdio faz um jogo Não é um jogo Mais ou menos É um jogo Muito bom E muito bem feito Porra Lança em várias plataformas Cara O cara lançou Na Steam Que é o Digamos assim Um caminho mais normal A ser seguido Mas botou também Na Xbox Live E na PSN Cara E você chega falando As merdas Que esse cara Falou Atacando a plataforma Esse cara Ele simplesmente Ele achou Que por ele Pou 99 vidas Já tem anos Aí Já tem um Tempo de estrada Né Ele achou Que simplesmente O nome Do grupo Do podcast Dele Serviria De blindagem E simplesmente Falou Eu vou bater E que se foda Bicho Ele não terminou Vai pro jogo Carvalho Ele não terminou O próprio jogo Luciano Tudo bem Olha só Eu não vou chegar Nem nesse mérito Eu não vou entrar Nesse mérito Tá Eu só acho Que é o seguinte O cara Foi convidado Cedeu a imagem dele A produtora Fez o jogo Conseguiu a parceria Com uma grande empresa Como a Microsoft Como a Sony Vai o cara E fala mal Da plataforma Da plataforma E dos jogadores Carvalho Porque você não viu Você não viu O que ele falou Carvalho Chamou 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 Diz que a galera Do Xbox Que a galera Que comprar o jogo Tem de uma mamãe E bicho Ele passou O dia inteiro Ontem Destilando merda Pra todo mundo Ele falava E bloqueava Falava E bloqueava Falava E bloqueava Ele bloqueou Até o Acho que é o Sala Sala Tchel Do AMG Gameplay Ele não tem Argumento Ele não tem Agora Como é que o cara Não tem a noção Porra Eu sou parte de um grupo A empresa Que fez o jogo Ela merece Eu tenho que Dosar As merdas Da minha boca Porque eles Merecem respeito Eu converso com o Cabral Que é o CEO Pô O bicho Cabral Sabe aqueles bate-papo Que a gente tem de jogo antigo De jogo É ele Cabral É de uma simpatia Fora do comum Cara O mínimo Que esse Boca aberto Tinha que ter É assim Porra Eu tenho que No mínimo Que eu tenho que fazer É respeitar A empresa Que me mortalizou No jogo Puto Eu não vou nem Só pelo estúdio Eu vou pelos Colegas de trabalho Dele Será que ele parou Para pensar Nos companheiros De grupo dele Também participaram Do projeto E ele Fazendo um comentário Desse Ele simplesmente Não se queimava Sozinho Ele queimava Também O restante Da equipe Porque as vezes A pessoa Ela não vai Separar O fulano Ela vai falar Do 99 vidas Do grupo Do 99 vidas Porra Aí você pega Será que Eles vão Será que o estúdio Vive isso bem Parece que não Porque ele falou Olha Eu não me responsabilizo Porque ele fala Não A frase certa Foi Desde o que Você vê A frase Foi perfeita Dele Sentimos muito Pela falta De respeito Por parte Alguns integrantes Do podcast Não foi Não apenas Com a comunidade Mas com a empresa Em si Tipo assim Os caras Ele jogou Na lata O cara Ele respeitou A A A A os jogadores A comunidade E a nós Da empresa Que fizeram o jogo Ele foi bem específico E ele tem razão O mínimo Que esse cara Tinha que ter Era um pouquinho De humildade Porra Os caras Imortalizaram no jogo Os caras fizeram o jogo E estou imortalizado no jogo Será possível Será possível Que eu não tenha Que ter o mínimo De noção E ver que eu posso Estar prejudicando Um trabalho E os caras E o Carvalho Me falou Para portar Para Xbox Não foi fácil Trabalharam com a galera Da ID Adoraram trabalhar Para vir um babá Que queimar todo O trabalho deles Falando besteira Não O pior que era assim Era um cara Que tinha que promover O jogo Não atacar Ele Ele está acabando O jogo Está tendo muito Refund Carvalho Segundo eu fiquei sabendo Está tendo Refund Puta Que pariu Está tendo Refund Aí quebra tudo Refund É sacanagem Já vi muita gente Dizendo Já pedi Pedir Refund Está tendo Infelizmente E o jogo Não está caro Está 17 17 Temer 10 Michel Fala sério Não está um preço Caro Não está caro Dá para jogar online Com umas 3 amigos Mas por causa De um babaca Desse Ele vai perder Público É uma pena É uma pena Muito muito grande Mas o É aquele negócio Esses caras Hoje Que são Negócios de Fazer digital Eles tem que tomar E achar Que eles não são Deus Entendeu Eles tem que botar Na cabeça Qualquer um Eles principalmente Eu sei Mas hoje a gente Critica Por exemplo Atores Da Rede Globo Que está sempre Em evidência Que os caras Estão tomando Atitudes Eles são formadores De opinião E realmente Eles tem que ter Esse cuidado Não tem Meio termo Você é um formador De opinião Então cara Cuidado com o que você fala Cuidado com o que você comenta Cuidado com o que você opina Cuidado com o que você Tudo Porque cara Tem muita gente Que vai seguir O que você está fazendo Sim Então é um Eu pelo menos Penso assim Tá gente É um cuidado Que tem que se ter Não dá pra se jogar Caralho E achar que Ah meu irmão A minha opinião Foda-se Não Não é Você vê cara Teve tanta gente Que já falou Tanta besteira Um exemplo recente Que eu vi Por exemplo Foi o Damiani Quando o vocalista Do Linkin Park Falou Ele soltou um comentário Imbecil no Twitter Eu não vou repetir O comentário aqui Mas ele soltou um comentário Infeliz Exato Cara Nem caiu de pau nele Mas o cara Nem feito É mas o cara Teve humildade De falar Gente desculpa Eu não deveria Ter falado aqui Porra legal Mas cara Lembre Você agora Você é um formador De opinião Você tem um público A gente Por mais que a gente Seja pequeno aqui Luciano Eu me preocupo As vezes com coisas Que a gente fala Pra gente não Acabar sei lá Atrapalhando Ou culpando Com o público E olha que a gente Não tem tanta gente Que segue a gente São mais amigos Mas porra Caramba Ah sei lá bicho Eu não consigo entender Eu quero dar um jeito De justificar O que esse cara Falou Mas foi merda Fez merda Não tem justificativa O fato é esse Posso dar minha opinião? Pode Claro Deve Dá tudo Jarrão Primeiro Produtor Eu tô cagando Eu tô com ela No sentido De ter culpa Porque eu não Acho que não tem Não tem nenhuma Isso eu concordo Mas agora Os amiguinhos De podcast O mínimo O mínimo Que deveria fazer Era um gancho Nesse filha Nesse filha Da mãe Sim Concordo Concordo O mínimo Pra não dizer outra coisa Depois do Expose Que tomou Então mais ainda Não Ele ficou feio Antes mesmo disso Então isso já era necessário Agora então ficou mais feio ainda Eu acho que o Expose Foi os menos Vou ser bem sincero Mas o Carvalho Já sabe É o que tá mais repercutindo Porque o pessoal sabia Que Pra variar Era mais um Que engana Não joga porra nenhuma Só que Nego Não sabia Que a porrada Ser tão forte 1280 Acho que era 1280 Acho que era 1280 1280 de GameScore Detalhe Carvalho Ele tem Playstation Aparentemente ele tem Playstation Eu não tenho Eu não tenho Eu sou level 7 Ele É level 4 Eu não tenho Playstation E ele tem Entendi Você vê E a Steam A Steam dele também Deve ter uns 30 jogos No máximo Tem jogo De 10 minutos Ele não termina O próprio jogo Depois desse Expose Entendeu Como é que Como é que se bota Um cara que não joga Que não faz nada Pra fazer um podcast de game Me explica Como se fosse uma criança De 5 anos Me explica isso Mas eu acho que 99 vidas Não é só games Vou ser sincero Dindo Não entendo Ele não é só games A gente não pode falar Isso também não Luciano Mas Quando for game Ele tem que participar Quando for game Quando só for game Ele não tem que participar Ele não teria que participar Pode já Termina já Então Como eu estava falando O porquê Que ele deveria Se lascar E tomar um gancho Bem Bem nada Como nós três aqui A Sussword Que é que era o que não Era uma marca Sim Eu trato ela Como uma marca Sim Por mais que tenha O Luciano É o fundador É o que o povo Quer ouvir É carismático Mas não importa Isso é uma marca Sim Com certeza Tá A gente está fazendo Isso aqui Porque gosta Mas a gente gostaria De viver disso Como não dá Sim A gente sabe que Infelizmente Tem que seguir a vida Como não dá É de zoa Então cara Como eles são Um podcast Entre aspas Grande Porque é grande Pra caralho É E não é só uma pessoa Possivelmente ali São vários sócios Várias pessoas Que criaram Cara A merda já fedeu Se não tomar Uma atitude Atender Se é fede mais Sim Cara Eles tem que tomar Uma atitude Mais séria De tirar o cara Eu acho que não consegue Porque o cara Deve ser Um dos donos Um dos sócios Mas era falar Pô Tu vacilou Não sei o que Agora tu vai ter Que ficar um pouco Na moita Cara Então vamos te tirar Geladeira Você vai ficar Aí uns dois meses Aí três meses Sem poder participar De nada Que vai pro público Você sabe que ele Não vai aceitar isso Por que Luciano? Ele não vai Rapaz Ele é metido Ele tem o canal dele Ele tem o canal dele Ele é metido Ele não vai aceitar isso não Jarrão Sabe por que cara? Se não é capaz Dá até o site em si Perder muito patrocinador E essas coisas Sabe? Sim Eu tô falando Sabe como é A primeira vez que eu ouvi falar No nome desse cara Foi quando ele tava conversando Com outro grupo Aí negócio de Patreon Aí E ele chamou a galera Que parou de pagar Porque achou Não achou o conteúdo Mais interessante Chamou esse povo De inadimplente Nisso Você já viu Como é que é O caráter da pessoa Quer dizer Se você Se você parou de pagar Porque você achou Esse conteúdo Não tá me interessando mais Não tô gostando Você pagou Você inadimplente E jogou Na cara todo mundo Que esse povo É inadimplente Cuidado que o povo É inadimplente Tipo assim Generalizou Na primeira vez Que eu falei Pronto é babaca Esse é babaca Ah Luciano Eu acho Eu vou É babaca É mas assim Ninguém é obrigado A pagar porra nenhuma não Só pra ele Pra ele ficar vivendo Não Ninguém Cara Ninguém é obrigado Só vai também se pagar Com o problema Ei 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 Pera aí Pera aí Vocês não estão entendendo não Eu não tô entendendo Eu não tô reclamando Do fato de pagar Tô reclamando De ele dizer Que a galera Não tem a opção De parar de pagar Porque não gostou E se parar É inadimplente Ele não pode Chamar o povo De inadimplente Assim mesmo Seu corretor Não tá me interessando mais Não quero mais Beleza Todo mundo tem direito Agora Dizer que chamar o cara De inadimplente Cara Eu já vi coisa Bem pior É essa porra Já vi coisa Bem pior E não aconteceu nada Para Falta de respeito Com o público É essa porra Eu hein Se não fosse o público Ele não tava Onde ele tá Infelizmente Idiota Tem que respeitar o público Porra Coisa que ele não sabe O que significa Não é Luciano É aquele negócio As medidas Têm que ser tomadas São Dos caras Do site dele Não adianta A gente tá dando A nossa opinião Tá galera Não é a verdade Universal Absoluta Mas a nossa opinião É essa Cara Desculpa Ele agiu mal Fez comentários Muito Muito ruins Bicho Eu acho Que eu sou Assim Eu jogo no time Do Jarrão Esse cara tem que tomar Um ganchinho Tem Ele tem que tomar Um puxão de orelha Tem Concorda Ele vai tomar Não sabemos Aí quem vai decidir É Eu acho Eu acho o seguinte A produtora Ela fez a parte dela A partir do momento Que ela deu uma nota oficial E pronto Já que a produtora Não é Não tem vínculo nenhum A não ser o jogo Com os caras Então eu acho Que o papel dela Não fez certo Agora Sim Fez certo O que falta É a outra parte E a gente sabe Que Pode vir Pode não vir Aí É mais com a gente Dá até Desamo De comentar Uma bosta dessa Eu sei Eu te entendo Eu te entendo Também muito Complicado Pode ver Que eu nem falei Porque É não Eu te entendo Complicado Mas é isso Galera Essa é a nossa opinião Sobre o assunto Deixem nos comentários O que vocês acham Se vocês concordam Não concordam Se vocês Opinião de vocês Sobre o assunto E abre até espaço Se a pessoa Chegar até a pessoa E a pessoa Se sentir ofendida E quiser vir aqui Conversar Cara A gente está aberto Na boa Pode chegar aqui A gente troca uma ideia Ele expõe o lado dele Fala como ele reagiu Daquele coisa E ótimo A gente está aqui Para conversar Ninguém aqui É dono da verdade Não Eu só deixo Isso bem claro É porque a galera Depois resolve Vim abater na gente Vocês falaram Mas tá bom O espaço está aqui Sim Eu falo e mantém Tudo que eu falo Eu falo e mantém Tudo que eu falei É um opinião É um opinião Cada um tem o seu É que eu acho Que a partir do momento Que envolve nome Tem o direito de resposta Isso é a lei natural da vida Como está sendo citado Se quiser Tem o direito de resposta É isso aí É isso aí É isso aí Semana que vem A gente volta a ler os comentários Não Não Calma 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 Gente Gente Eu só estou explicando Calma Infelizmente no final desse feed A gente não vai ter Leitura de comentário Porque já tem umas duas Três semanas Que não teve feed E semana passada Nós gravamos um feed Que infelizmente Não foi pro ar O feed estava maneiro Pra cacete E não foi pro ar Porque nós perdemos o áudio Parecia que estava Todo mundo bêbado Cortando a porda Toda Tô viasando É aí no começo Jarrão Jarrão Lê o título Jarrão Aí eu vou comentar Isso aí Ficou assim Falei Porra aí não dá É foi mais ou menos assim Com a merda Não é Beleza Então vamos pros dois Pros dois Pros dois Como é que eu vou Como é que a gente pode colocar Esta 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 parte nova Os novos As duas Coisas da semana Vamos lá Que é a Games with Gold E O lançamento né Na semana É que infelizmente A PSN ainda não foi Ainda não foi revelado Tem um rumor Da Aí dos jogos da PSN Mas nada confirmado ainda Eu não vi esse rumor Qual que é É que seria Terraria E seria um outro jogo Lá que eu esqueci O Bloodborne É Bloodborne Tem um rumor É o rumor Que tá rolando Mas eu não duvido Mas eu não duvido muito não Você sabia Não também não Promoção já há anos Ah Tu já acha Por 49,90 Tá ligado É Eu não acho também não Já vendeu O que tinha que vender Tá ligado Acho que Se um cara Pega um videogame novo Ele vai pegar Usado Tá ligado Nem vai comprar Porque Troca de padaria Tá ligado Seu Jarrão Quais são os jogos da semana Os jogos da semana Não Os jogos da game Vamos começar Pra Games of Gold Que é melhor Quais são os jogos da Games of Gold Da Games of Gold Puta Peraí Sacariei Sacariei Ele vai fazer eu lembrar Porque eu não lembro Peraí Ah Eu vou começar Pelo Coco Eu vou começar Pelo Coco Tá Que eu não gosto O Jarrão Ele é um cara legal Ele vai começando Pelo Coco Então vamos lá Não O Jarrão Acho que ele não gosta De Borderlands Pelo Coco Não Eu gosto de Borderlands Eu percebi isso também Eu gosto de Borderlands Eu não gosto De Borderlands Da Tal Teio Que é uma Posta É o pior jogo Que ela já fez Pior Pior Mas então O Tales of Borderlands É o que vai chegar No dia 15 Então Não é Não é o que vai chegar De início O primeiro Que vai chegar O que vai chegar Primeiro Eu adoro O que vai chegar No dia 1 Agora Eu adoro Que é o Trackmania Turb Eu joguei Eu joguei Na época Ele estava liberado Porra Cara O multiplayer Dele é muito Foda E junto Com o Trackmania Chega o nosso Jogo do coração Puta que pariu Esse jogo Eu sou Eu sou suspeito Eu sou apaixonado Nesse jogo Chega Nights into Dreams Esse Ah vou poder jogar Nights Finalmente Cara Não Bicho Quando saiu aqui Eu comprei Quando saiu no Xbox Eu comprei Na época Eu já tenho Esse jogo Ah doido Eu nunca Fiquei sem ele Pera que não tem O controle 360 É Que grandão E no dia 15 No dia 16 Chega o Tales From Borderlands E o Deadfall Adventure Eu gostei Da lista Minha opinião Minha opinião São fracos São fracos Beleza Mas tem um porém Eu prefiro O jogo fraco E eu não tenha Do que um Triple A Que eu tenha Você não acha Trackmania fraco Não é fraco Nem o Trackmania Nem o Nights Não é sim É fraco Esse mês A live Pegou muito leve Tá fraca Leve demais Pra mim Tales from Borderlands Eu nunca joguei Como é jogo Da Telltale Pode ser que me interesse Vamos ver É ruim É ruim É muito ruim Eu acho que ela É que ela tem um nome Grande com esses jogos Assim Mas ela se queimou Cara Puta Que jogo ruim Que jogo Então Eu não sou fã De Borderlands Não gosto de Borderlands Não gostei Até gosto Não gostei muito De Borderlands Mas vai Vamos jogar esse Vai que de repente O bom é isso São quatro jogos Três eu não tenho Então pra mim já tá bom Já gostei Exatamente Meu pensamento Esse mês Está desse jeito Eu não tenho os quatro Quer dizer Eu tenho o capítulo Só do Thanos Aí Ah fuck O capítulo É gratuito Mas o Nights Eu comprei Óbvio Quando lançou Esse daí Tá de boa Esse daí é É de boa E os outros Também é de boa Então eu acho Que ela tá Fraca Mas porém Me agradou Melhor do que ter Um Sei lá Um Dead Rising 3 Sei lá Vamos falar um jogo grande Tá né Melhor do que ter Falar em Dead Rising 3 Quem não tem Compre E se quiser jogar comigo Na live Pode adicionar E lembro com ele aí Tá 31 reais A versão Apocalipse Que é a versão Que tem a porra Toda Compre E se quiser jogar Adicione Porque porra É maneiro Pra caramba Jogar essa porra No modo história Co-op Então é assim Eu acho que ele tá Fraco Mas Me agradou Não é aquela Oh que maravilha Não é a Brastain? Não é a Brastain Para quebrar galho Em resumo Ah Vai que vai Vai que vai Vai que é tua Eu gostei E aí Qual a tua opinião Carvalho A minha Mesmo que a tua Só que Assim Eu achei A live Esse mês Fraquinha Eu acho Que normalmente Quando a live Vem assim Fraquinha No outro mês Ela rasga Ela bota Pra fuder Ela tá alternando Um mês Ela alterna Um mês Fraco Um mês Top Vai assim Pra não acostumar mal Cara Eu só sei o seguinte Se se confirmar O do Playstation Cara Ela calou a boca De umas pessoas Aí viu A Sony tá calando a boca Graças a Deus Aí eu Então Aí que eu vou dizer Eu não gostei do Bloodborne Eu joguei esta merda Aqui Gente Eu 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 Não gostei Eu lembro que eu comecei A jogar aquela merda Joguei Aí quando eu comecei Aparecia um bicho Parece um lobisomem Será que merda Aquela Eu fui matei ele Quando eu cheguei perto Do bicho De ataque epilético Que eu passava andando Neio Bati o pé Ele começava De tremer no chão E eu fui andando E ele agarrado No meu pé tremendo Eu falei Pronto Eu matei o bicho De ataque De epilepsia Não Mas Luciano É assim Aí você joga um pouquinho Um pouquinho e morre Aí beleza Aí você vai jogando um pouquinho Um pouquinho e morre Aí você vai jogando Jogando pra frente E morre Então Mas Luciano A proposta do jogo é essa É essa Morre Não A dificuldade dele É como Dark Souls É um game De dificuldade elevada Sim mas eu acho Apesar da dificuldade Depois que você pega o jeito Você Você vai Mas sei lá Não Achei O jogo não me empolgou A ponto de eu ter que De eu me esforçar nele Eu preferir Eu preferir Jogar o The Order Ah não Mas Luciano Muito melhor Que o Bloodborne Vou ser sincero Luciano É o seguinte Mano O nego vai morrer Com essa Que eu falei agora Puta que pariu Ele Ele não é pra qualquer um Ele é pra pessoas Que são fãs de Dark Souls Já começa por aí Sim Concordo com você Mas eu gosto O Dark Souls 1 Tem que no Xbox Eu acho legalzinho O Bloodborne Não Será Não não Luciano Mas Puta Cara Ele é um Vamos dizer assim Ele tem A parte gráfica A parte de movimentação Fraca Não Ele tem o que os outros Dark Souls Não tem por causa de Limitação de hardware O 3 até Que eu achei mais da hora Assim mas Eu achei Graficamente Não achei das coisas não Principalmente Principalmente Você Com o inimigo no chão Você passando perto dele Ele é travado no seu pé Eu acho que o Luciano Nunca jogou Dark Souls O Luciano Olha só O Bloodborne Perto do Dark Souls Graficamente falando Ele é muito bom Por que? Cara Ele é um game Otimizado Para Playstation Ponto Não me empolgou Sinceramente Não não Nem isso Não estou falando Na questão de rápido Estou falando Na questão de técnica Ele é um game Otimizado Para Playstation Ponto Sim Por isso ele é superior Que o Dark Souls Sim Essa parte gráfica Assim Em dificuldade Eu não sei Porque assim Dark Souls É uma série Que não me atrai Admito Não sou bom Jogando Dark Souls Não sou bom Então é um game Que não me atrai O Bloodborne Eu tenho Está emprestado Com o meu irmão Ele está adorando O jogo Tá Mas eu não tive Muita paciência Para ele não Sim Sério mesmo É Eu assim Cara Para mim é um jogo Tipo Eu não usei ainda É de tirar o chapéu Tu leva Acho que 180 Alguma coisa Só de tanto Que eu tive que Refazer a fase Esse lance De ficar morrendo Esse é o barato Do jogo Porque ele não é fácil Se a pessoa Quer jogar Tem que saber E agora Graficamente Ele tem uma coisa Que eu não vi Em nenhum jogo Até hoje Cara Tu está perto Do lobisomem Perto de qualquer Bicho Você da porra De uma machadada Uma espadada Ou o que que seja Tu toma um banho De sangue Mas é um banho Que tu toma Joga o Ninja HD Black Aqui Não Luciano Fica na tua roupa Cara O bagulho Fica na tua roupa Sim gente Gente Eu estou de sacanagem Você quer comparar Um jogo PS4 Com um jogo De Xbox Clássica Cacete Poderia Eu estou falando Estou falando O Ninja Gaider Tem um banho De sangue Da porra Arranca a cabeça Mas puta que parou Não tem como comparar Um jogo Da Jace Atual Com um jogo Do lado De 2000 Será que o 2 Sai na retrocompatibilidade Porra Tomara É difícil não Não é difícil não Dá brincar de Jesus Andar na água Na hora que eu vi Esse board Esse negócio De O sangue Não sair da tua roupa Eu falei Caralho E o brilho O brilho Que bagulho Eu tenho Eu falei Caralho Fudeu Nada Esse jogo Empolgou Vou ser bem sincero Pra mim Pra mim Me empolgou E assim Tipo Isso vai de cada um Eu achei um ótimo Eu achei um ótimo Exclusivo Mas cara Não é o tipo Do jogo Que me atrai Exato Exato Pra mim Pra mim O The Order É muito melhor Achei o The Order Muito melhor Aí é que tá O The Order Tem uma excelente Narrativa Mas a jogabilidade Dele é fraca Na minha opinião Eu gostei Da jogabilidade dele Gostei bastante Da jogabilidade dele Eu gostei Muito A história Como a história Se desenrola Você fica puto No final Da ponta Não vai ter outro É Deveria ter outro Eu lembro Que na época Do The Order Eu sacaneei Pra cacete Falei Não Eu vou jogar O The Order Não Eu vou esperar Chegar no Netflix Aí eu brinquei Sacaneei Zoei Aí um dia Num feedback Eu virei Você quer apostar Que eu tô zoando Zoando Que nessa merda Saia eu jogar Eu vou gostar Dessa porra Não deu outra Eu me conheço Sabia que eu ia acabar gostando Daquele jogo Achei ele muito melhor Mas é que eu digo Vai de cada um Bloodborne Pra quem gosta De jogos Do Dark Souls É um puta do jogo Não é o meu estilo de jogo Mas pra quem gosta Ah Você falou Estilo de jogo É Pra quem gosta Pode ser Vou dizer sério Code Van Que vai vir Code Van Vai ser pior Vai ser pior É a mesma coisa Vai ser pior Não vai ser todo Que vai gostar O que? Pior Que esse título Code Van Vai ser pior Que o Bloodborne Em massacrar o jogador Depois se ele é uma Térico Por sei lá Mano Eles estão Preparando um jogo Ruim Ruim É que tu não tem noção Cara Eu jogando No Dark Souls 3 Tem uma dançarina Lá Não sei o que Do inferno Velho Eu levei Cara Brincando Acho que umas 8 horas Pra matar ela Descobri como que matar ela Eu tinha no Dark Souls 3 400 e poucas horas Só porque Na porra do chefe Eu levava 5 6 horas Pra matar Ô louco Se tivesse um contador De morte Eu acho que eu já tinha Pra mais de mil morte Ah não tem? Não me deixava Com raiva Porque o XP Que eu perdi Eu recuperava Conseguia recuperar Minha alma Mas quando eu não conseguia Meu irmão Era auto xingamento E desligava Bagulho Isso me atraiu Por um tempo Tá ligado? Não Aí é que tá Esse tipo de jogo Desde que A gente começa A jogar Em todas as plataformas Você tem jogos Que você passa assim Porra Battletoads Na plataforma Nossa Caralho A gente chorava Pra passar Daquela fase Nossa mãe Depois que você passava Daquela fase A sensação que você tinha É que você tinha virado O jogo Dá vontade de desligar O aparelho Ah foda-se Eu passei daquela fase Só pra sofrer Só pra sofrer depois Mais na frente Com aquele ratinho Corredor Então Toda geração Tem um jogo desse As pessoas falam Que não Esse tipo de jogo Ele vem acontecer Nessa geração Caralho Vocês nunca jogaram Pô Desculpa É Pelo amor de Deus O cara que fala Ele não sabe nada Então Eu acho Cara Voltou Do assunto Original Eu acho Que veio fraco Mas veio ok Sim Aquele Foi assim Bonitinho Mas original É Já é o lançamento Do semana Você quer falar Ah cara Primeiro de todos Vamos começar pelo Vamos começar pelos mais óbvios Assim Assassin's Creed Depois de uma BGS Que você Metia a mãozinha Igual as orelha E tá naquele bagulho Ainda rodando no X Beleza Aí eu vou jogar no PC Então Vai 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 Ficar Vai que valer É Vai ficar Pó É Ah Melhor até Eu acho Mas Cara Esse Pra mim É o melhor A melhor Semana do ano Cara Assim De relação ao jogo De relação a ele Porque Assassin's Creed Minha expectativa Tá Lá nas alturas Somos dois Somos dois Essa hora Nós estamos gravando Já tem gente jogando É Office tem dois Meu Deus Depois que eu vi a nota Noventa Ah Eu falei Cara Eu vi noventa No playstation Só que Enquanto A gente está Conversando Eu instalei O meu Então Esse logo logo Eu botaria a mão Tem o outro Grande Sessão O jogo Mário Cara Mário 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 Cara Eu estou tão Angustiado Que eu não quero Nem esperar O que eu encomendei Cara Eu já estou querendo Pegar o mais Aposível Tem gente Que está criando Está criando É Nintendo Ideia em outro lugar Teve menino Que comprou Até vir no facebook Ele pagou 160 reais A gente comprou Na live da África do Sul Na live não Na Nintendo Network Da África do Sul Sabe qual a foda Luciano Eu estava vendo Os preços Na E-shop 79 do letra Cara Então ele pagou Bem menos que isso Tu bota Num cartão Isso aí Cara Vai dar Mais caro Do que se comprar aqui Se você comprar cartãozinho 79 Vai dar uns 280 290 Cara Não vale a pena Vale mais Para tu pegar o O cartuchinho Tá ligado Sim Cara Mas esses Três lançamentos Cara Que lançamento Mano Um Mais foda Do que o outro É aquela semana Legal do ano A última semana De outubro Sempre é fica Legal Caralho Dá vontade de xingar Mano Legal Pra quem tem dinheiro Não tem O bom É que chegou O bom Tinha uma promoçãozinha Boa na live Pra gente Pra acalmar os ânimos E o Ninja Gaiden Vem pra jogar Eu acabei de baixar Acabei de baixar E outro Que eu ia falar Aí pro pessoal É Sabe as promoções Ah não Não foi pro ar Bola lá fora O podcast Que a gente gravou Que teve problema Eu não falo De promoções Da live Da Da Vai ter Halloween Final de ano E É que entrou De Halloween Essa semana E Só pra tu ver O live Do bagulho Não tem nada De mais Eu até achei Que foi mais fraquinha Doom A 40 reais É sexta-feira 13 A 36 É só jogos De terror Inside A 18 Resident Evil 7 A 49 É Castlevania 14 É Mas Tem até filme Aqui pra você O bom é que Na live Eu tenho uma porrada De jogo Por exemplo A trilogia Dead Space Cada um Se não Achei cada um Tá 20 25 reais Eu já tenho Eu já tenho O 2 E o 1 E o 2 Peguei o 3 Mas o 3 Não ficou gratuito No Liatas Você acha que eu vou ficar Se dando E a queda da vida Eu vou Eu não vou Então eu não vou Na boa Pra mim os 3 serviços Por mais que eu não use Eu assino Os 3 E outra E outra Eu quero Eu quero Eu gosto do jogo Pra mim Quando tá baratinho Então melhor ainda Então assim Só pra votar Tem esses Puta 3 lançamentos Na semana É Cara É que eu não tenho Placa de captura Senão Puta Pegava do Switch O ar E fazia Outras Live Vídeo Com o A4 Posso tentar gravar No meu celular Deixar o celular Num tripé Apontando pra telinha Ou jogar em modo A telinha lá Paradinha Ou com os controles Na mão Mas cara Que Bosta De semana E eu tenho Que segurar o faixa Porque eu peguei ele Peguei Porque ele tava No Promoção É Tipo Um amigo Foi Chão de subidor Lá do Paraguai Que traz Pra ele E tipo Cara Sem condições Nenhum O preço É humilhante O Brasil Enquanto É que o povo Paga 2 mil Não sei o que Lá deve sair Mil pro cara Nem isso É Brasil Não é filho Brasil Controle Que eu te mostrei Lá pra vocês Xbox 150 reais Precision 4 Tá saindo A 110 Pra ele E tá revenindo A 170 Olha só Quanto é que pariu 110 Fala sério É Tem Tem Jogo É caro Lá Tá ligado O jogo É caro Mas acho Que não Tão caro Quanto aqui Hã? Acho Que não Tão caro Quanto aqui Não Não É É Que nem O Mario Kart Lá É mais caro Tipo 20 reais Mais caro Pelo menos O que repassa Né Ah tá Tô falando O que repassa Não que seja Mas cara Não entendi Ah mas é isso Que eu queria falar Que era o lançamento Da semana Porque essa semana Não tem como deixar Passar em branco Porque é muita Coisa boa É muita Coisa boa Sim Mas é uma coisa De cavalo Teria mais Teria mais Né Mais cancelar O mapa de coisa Diário Né Mas é uma coisa De cavalo Não Acho que não Galera Por hoje É só Pessoal Outra coisa Semana que vem Semana Semana que vem Semana que vem Tem mais Tem COD Tem COD Tem COD COD tá na lista Já COD tá na lista Nem me importei Tem COD Tem COD Ai eu tô me divertindo Com o Infinity Warfare aqui Puta que parou Que jogo maneiro Cara Nossa COD quer o COD Cara Você não acredita Tem tanto jogo Pra jogar Mas tanto jogo Que Eu ainda nem joguei Aqueles jogos da BGS Acredita Rapaz Você acredita Que eu Eu não Eu não zerei O O Marvel's Capcom Também Não Esqueci Eu também A gente jogou Aquele preparativo De BGS Vá e volta E mexe nas coisas Fiquei doente Eu tava esquecida Pô Tem que terminar Até os vídeos Tem que terminar O modo de história Ah E uma coisa Quem joga Dead by Daylight Que já tem o Mike Myers Ah chegou O Freddy Krueger Freddy Krueger Caralho Que foda Caralho É mole Já tem o Mike Myers Ah tem o Cara do Massacre da Serletico Leadface É O que eu peguei Também aqui Na promoção Que tá tendo na live Foi o Shadow of the Damned Do Suri 51 Tá 14 reais 14 reais Ó Tá aqui Na live Baratinho E na moral Assiste esse O novo Massacre da Serletico Cara Que filme Da hora Finalmente Finalmente É um filme Que não aparece Ele como Carinha Ele só aparece No Cara Eu tô vendo Tanta série Que tá difícil De eu assistir Mas um apoio Puto que pariu Tô vendo Tanta série Que tá complicado Eu tô com Tanto Tanto trabalho Eu tô pegando Tanto trabalho Agora no final do ano Graças a Deus Que eu não Eu não tô com tempo Pra jogar tudo Eu não tô com tempo Pra assistir a série Fora Fora Outros assuntos É Outros assuntos Mas é isso aí Gente Vamos terminar aqui Este feed Despede a cavale Valeu galera Espero que vocês tenham gostado Do papo Espero que tenha gravado Gravou Gravou Também tô gravando Porra Não é possível Eu vou ver Que bicho que vai dar Fala aí Jarrão É Fala o que? Ah Fala aí Pessoal Já tá dormindo Já bicho Não Não É que Eu fui Eu fui Confrontado Aqui comigo mesmo Imagina Imagina o susto Mas é isso aí galera Valeu Até semana que vem Que maldoso Falou aí Falou aí Até a próxima E hoje não teve briga Tá vendo? É bom Que maldoso É que maldoso Que deselegante Ai que deselegante Então Até semana que vem Aquele abraço Fui Valeu Falou Beijo na bunda E pronto Enviar No final do feedback Tá então Tchau 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 Tchau